Mas se você deixar muito aberto, muito expansivo, você acaba não conversando com ninguém. A sua comunicação não fica direcionada para nenhuma persona. Agora, se você delimita com quem você quer conversar, as suas objeções que você vai eliminar ficam muito mais claras. Os sonhos que você quer trabalhar na sua copy para brilhantar os olhos da pessoa ficam muito mais óbvios. Então, tudo é questão de você delimitar o público para te ajudar no restante da comunicação, tá?